O que você quer me fazer? Eu quero te mostrar! Jornada, eu não estou até amanhã O que você quer me fazer? Eu vou te mostrar! Eu vou te mostrar! O que você quer me fazer? Eu vou te mostrar! Eu não estou tão curto Será não pela noite me ouvir? Você vai Gotejar no telhado, puxar vídeo mais Ainda sou na lenda, vê que o cu te atrai Vamos correr pra longe dos seus pais Só não se preocupe, pois não vão te ouvir Com o hipno muito bem, cê vai se sentir Eu sei que falei que você se divertia Mas pera que o hipno acabou de mentir É que na criança preciso que preste atenção Procure onde acham Enquanto você cai na ilusão Vem baltizada a sua mente em corrosão E como essa diversão Sua sanidade na minha mão Dizem que nas ilhas de Silvio se revocam Vem, 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 vem O que aconteceu com esse pokémon sem coração Vem, 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 vem Tira o lado pro lado Não tire os olhos de mim Quero que abra as portas Dos sonhos pra mim O que aconteceu com esse pokémon sem coração Vem, 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 vem Da nossa canção Ansiedade que perdeu o brilho Pobre lá ficou cinzento e frio Aos poucos sem faças pra procurar Pois da criança nem se ouve os gritos Pela floresta quem vai adentrar? Um trem na toque surge em meio ao mar Parece que quer mesmo encontrar hipno Cuidado com o que você tenta achar Crianças tão sumindo Mas povo tá surgindo Pai chorando aflitos Onde é que tá meu filho? Quer real ouvi que disse? Doutrina em seus filhos Que nem todo pokémon é inocente seu amigo Boa noite criança No céu e uma historinha vai contar Era uma noite chuvosa Uma voz de acordar E não te chamar pra brincar Uma ofensão de mirar Será que as estrelas são reais? Só não pare de olhar Veja que eu perdo só te atrai Cada vez mais E sempre sempre eu sou um motivo Cada vez mais Somente invadido por hipno Dizem que nas ilhas de Civi Se houve a canção O que aconteceu com esse pokémon? Sem coração Vem, vem, vem sem coração Quero lado pro outro Quero que abra as portas Dos sonhos pra mim O que aconteceu com esse pokémon? Sem coração Sem coração Dizem que nas ilhas de Civi Se houve a canção O que aconteceu com esse pokémon? Sem coração Sem coração Vem, vem, vem sem coração Vem, vem, vem sem coração Vem, 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 vem Não tire os olhos de mim Quero que abra as portas Dos sonhos pra mim O que aconteceu com esse pokémon? Sem coração Dizem que nas ilhas de Civi Dizem que nas ilhas de Civi Dizem que nas ilhas de Civi Dizem que nas ilhas de Civi